Newsletters. Esse foi o business que colocou 75 milhões de dólares no bolso desse cara. Ele começou do zero, no próprio quarto, sem investir um centavo, trabalhando só nas horas vagas. Mas alguns anos mais tarde... Alex entendeu que tinha um negócio multimilionário nas mãos. Calma, vamos começar do início. Que diabos é uma newsletter? Como esse cara ganhou tanto dinheiro sem investir nada? Por que esse negócio é uma tendência para os próximos anos? E como você pode construir a sua do zero enquanto ninguém está olhando para isso ainda? E se eu te dissesse que você pode usar esse Google Docs vazio para faturar milhões? Bom, isso é o que milhares de pessoas estão fazendo na internet gringa agora mesmo. Mas ninguém está falando sobre isso aqui no Brasil. Até agora. Eu até vou... Vai sair um monte de gente agora fazendo newsletter, né? Newsletter é a próxima tendência do marketing digital no Brasil. Uma newsletter representa muito mais do que uma mera lista de e-mails que você acumula para vender alguma coisa. Você até pode fazer isso. Mas rapidamente, seus clientes vão perceber que seus e-mails não passam de tentativas de empurrar algum produto para eles e o resultado disso é o esquecimento eterno. A maioria deles vai parar de abrir os seus e-mails. Você já viu algum canal de televisão bater recordes de audiência com a programação 100% composta por propaganda? É claro que não. É por isso que você deve pensar na newsletter como uma via direta entre você e seus seguidores onde você compartilha seus pensamentos, descobertas, análises e notícias. É como um boletim pessoal criado especificamente para um público que escolheu ouvir o que você tem a dizer. Seja sobre finanças, culinária, tecnologia ou tudo isso misturado, a newsletter permite que você se conecte diretamente com o seu público, sem intermediários. E guarde esse ponto. Ele vai ser importante para você entender o potencial dessa oportunidade. Mas é claro, não é só sobre compartilhar ideias. Elas também são poderosas ferramentas de monetização e um ativo muito valioso. E antes de te mostrar as estratégias que eu estou usando para construir esse ativo e faturar alto com isso, eu preciso que você entenda o porquê essa é a tendência mais valiosa para os próximos anos dos negócios online. A chegada das redes sociais mudou completamente o jogo da internet. As cartas foram redistribuídas e quem entendeu rápido o que estava acontecendo ficou muito rico com essas mídias. Mas graças às falhas dessas mesmas redes sociais, esse jogo está mudando de novo. E adivinha o que vai acontecer com quem entender esse movimento mais cedo? Os e-mails já fazem parte de nossas vidas há muito tempo. Mas junto dessa tecnologia surgia também um novo conceito. A verdade é que não existe nada de novo no conceito de newsletters. Desde os primórdios da era digital, elas existem como uma forma de comunicação regular. Elas surgem como simples boletins informativos. Eram janelas de informação de diferentes categorias. Desde atualizações corporativas, a notícias enviadas para comunidades de interesses nichados, os objetivos sempre foram os mesmos. Informar, envolver, conectar. Mas não demorou muito até que as pessoas percebessem. O e-mail era a ferramenta perfeita de publicidade. De repente, todas as empresas queriam o seu e-mail. Os internautas navegadores da internet são consumidores em potencial. De olho nesse filão do mercado, os empresários brasileiros, que já tinham condições de navegar em busca de informações para fechar negócios, começam a preparar anúncios para vender produtos e serviços. Hoje, se pode comprar de tudo via internet. À medida em que empresas e profissionais perceberam o potencial publicitário dos e-mails, mais valiosos eles se tornavam, quem tinha uma lista grande tinha poder nas mãos. Isso acarretou no surgimento de um mercado paralelo, mas incrivelmente lucrativo. O mercado da venda de listas de e-mails. Listas que continham milhares, às vezes até milhões de endereços, eram negociadas por altos valores. Afinal, cada endereço significava um potencial cliente, uma potencial transação. Funcionava assim. Algumas empresas coletavam os e-mails através de formulários de cadastro, assinaturas e até métodos nada éticos que enganavam o usuário oferecendo algo que não era entregue. Esses dados eram vendidos para agentes do mercado paralelo, que ofereciam quantias consideráveis, para depois revender com lucro para outras empresas. Com isso, surgia um novo desafio. Sending and Posting Advertisement in Mass O famoso spam. Em um piscar de olhos, os anos 90 testemunharam a transformação do e-mail de uma ferramenta de comunicação pura para um canal saturado de mensagens promocionais. As caixas de entrada começaram a transbordar com ofertas incessantes e todo o tipo de conteúdo comercial indesejado. O que antes era uma janela para informação e conexão autêntica entre pessoas, rapidamente se tornou um mar de anúncios. A ferramenta que uma vez serviu para construir relações e compartilhar conhecimento, estava agora à beira de se tornar um mero veículo para vendas agressivas. E na medida em que as newsletters tradicionais perdiam sua essência e relevância, silenciosamente algo novo surgia. Quantos amigos você tem na internet? E quantos você tem na vida real? Faça as contas. Quantos amigos você fez nos últimos três meses? 81. 52. 450. Enquanto o e-mail enfrentava sua crise de identidade, meios de comunicação muito mais modernos, dinâmicos e promissores surgiam aos poucos. Com interfaces coloridas e interações instantâneas, as mídias sociais surgiam não só como plataformas de comunicação, como verdadeiras revolucionárias nas relações humanas. Essa nova era digital trouxe uma transformação radical nos hábitos de consumo de conteúdo. A leitura, que por tanto tempo foi o alicerce da comunicação na internet, começou a perder espaço. No lugar surgiam fotos dinâmicas e vídeos envolventes, remodelando a forma como interagimos online. O impacto foi imenso. Os blogs e e-mails começaram a ceder espaço para a gratificação instantânea de conteúdos visuais. Junto dessa revolução, uma enorme oportunidade começou a surgir. E aí, pessoal, quem assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Globozéu. Globozéu. Então eu não enxergo 3D, não vi anotar. Eu vi esse pessoal de 20 mil inscritos. De repente, não eram apenas grandes celebridades que podiam alcançar milhões de pessoas com a sua mensagem. Qualquer pessoa comum com uma câmera e uma ideia poderia se tornar um fenômeno. Whindersson Nunes, Justin Bieber, PewDiePie, Kim Kardashian e uma infinidade de outras celebridades da atualidade eram simples pessoas comuns antes de terem sido impulsionados pelo poder das mídias sociais. Quem decidisse não se limitar a postar fotos e vídeos aleatórios tinha a possibilidade de se tornar uma figura central de poder e influência na cultura digital. Mas com o tempo, algumas coisas começaram a mudar. À medida em que a popularidade das mídias sociais crescia, a verdadeira face dos donos começava a aparecer. O que começou como uma terra promissora de alcance orgânico e conexões genuínas começava a se tornar um jogo pay-to-win. Quem paga mais, vence. De repente, o algoritmo começou a se moldar e os criadores de conteúdo que investiram tempo, dinheiro e energia em determinadas plataformas já não tinham mais sua mensagem entregue para uma boa parcela da audiência. Ao invés disso, plataformas como o Facebook e Instagram chegam a ter uma entrega inferior a 10% do público que segue a página de um criador. Quer aumentar o seu alcance? Pague. Faça anúncios. Esse é o novo jogo. Mal sabíamos nós que, dali em diante, esse seria o menor dos problemas. Um desafio muito maior estava prestes a tirar o sono dos criadores de conteúdo. Presidente Trump lutando por seu legado político. O Sr. Trump perdeu o seu megaphone primário na noite, quando o Twitter permanente abriu seu account personal. O Alexandre de Moraes resolveu, não é cancelar não, é banir, banir o monarque da internet brasileira. E aí eu recebi um e-mail do YouTube falando que seu canal vai ser excluído daqui a 7 dias. Nossa. E eu não podia mais postar vídeo no meu canal. Nem para explicar o que está acontecendo. Eu perdi a monetização porque o conteúdo foi considerado repetitivo. Não tem ordem judicial aí para tudo quanto é rede tirar tudo quanto é perfil do monarque do ar. Pessoal, passando aqui para avisar que mais uma vez derrubaram o meu Instagram sem nenhum tipo de notificação. Não sei o porquê, não tenho acesso aos autos. Nos últimos anos, temos testemunhado contas sendo derrubadas sem motivo, vídeos desmonetizados por tratarem de assuntos que não interessam as plataformas, perseguição política de governos que impõem sanções econômicas a empresas de mídias sociais para que impeçam opositores de se comunicarem com seus seguidores. Pouco a pouco, criadores de conteúdo estão percebendo uma verdade. Sim, o algoritmo das redes sociais proporciona uma oportunidade única para crescer, fazer negócios e conseguir notoriedade. Mas é como construir uma casa em um terreno alugado. O dono do terreno pode mudar as regras a qualquer momento. Você não tem qualquer controle sobre o seu futuro naquela plataforma. É por isso que hoje os criadores vivem em constante estresse, trabalhando sob a sombra do medo. Medo do algoritmo parar de entregar seus conteúdos. Medo de perderem o canal por alguma nova política da plataforma. Medo de falar em alguma palavra proibida que desmonetize seu conteúdo. O efeito disso já está sendo sentido. Hoje nenhum criador de conteúdo se expressa livremente sem papas na língua. Toda a mensagem que você consome atualmente passou por uma ponderação. Um filtro de autocensura criado pelo criador para se resguardar de punições. E por mais triste que isso pareça, a realidade é que esse cenário não vai melhorar nos próximos anos. Muito pelo contrário. Porque as pessoas transformam o seu preconceito pessoal, sabe, para milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Como é que a gente trata isso sem fazer censura? É um desafio. Claro. É preciso, então, você criar outra regulação. Dos Estados Unidos, todos eles ganham uma fortuna, não pagam nenhum imposto e falam o que quer. E ainda não obedece sequer decisões do governo. O governo quer te calar, te manter na ignorância. Você ganhou muito poder tendo acesso livre à informação nas últimas décadas da internet. Mas é claro, no Brasil atual isso não passa de um contratempo que vai ser resolvido com base no autoritarismo. Nesta terça-feira, Lula assinou um decreto de regulação cibernética. Sem explicar como a política nacional de cibersegurança será aplicada, o texto diz apenas que o objetivo seria, abre aspas, a criação de mecanismos de regulação, fiscalização e controle destinados a aprimorar a segurança e a resiliência cibernéticas nacionais, fecha aspas. Mas esse é um decreto que não especifica regras, ele é muito genérico. Como é que você vê isso? Já é um caminho aí para o PL 2630, Ana? Como é que você vê isso neste momento muito delicado que nós estamos vivendo agora? Claro que é, Paula. E eu vou repetir, é para censurar, para emplacar a censura que eles querem. Porque é isso que eles querem. Não tem outra desculpa, outra razão. É exatamente isso que eles querem, a censura. Você está entendendo onde eu quero chegar? Isso não é um problema só para os criadores de conteúdo. Cada vez mais, o público também está experimentando uma experiência negativa com essas mudanças. A partir de 2024, graças a idiotas como Felipe Neto e a mídia tradicional vendida, a internet brasileira vai ser severamente censurada. O que significa que o discurso que você vai consumir nessas redes será 100% monitorado, engessado, controlado. Aquilo que você realmente deseja consumir não vai estar mais disponível abertamente. E agora, como o público vai fazer para consumir uma mensagem limpa, direta, sem a influência de intermediários? Sim, os e-mails vão tomar a cena mais uma vez. Mas dessa vez, de uma forma muito mais madura e eficiente. Calma, eu já vou te explicar como. Vem comigo. Enquanto as redes sociais se tornavam cada vez mais controladas, algo notável estava acontecendo em paralelo. Os servidores de e-mail, que já tinham perdido seu prestígio, passavam por uma transformação silenciosa, se preparando para ressurgir das cinzas. Graças ao pesadelo dos spams nas décadas anteriores, os provedores de e-mail foram obrigados a se tornar especialistas em filtrar conteúdos indesejados. Ou seja, o remetente que enviasse spam rapidamente teria sua credibilidade prejudicada e seria rejeitado pelos servidores que tentavam ao máximo proteger o usuário. A era dos disparos em massa sem relevância estava chegando ao fim. No lugar, surgia uma nova forma de comunicação por e-mail. Uma forma baseada no interesse real e na conexão autêntica entre remetente e destinatário. Enquanto o discurso nas redes sociais segue sendo moldado pelo medo da punição, cada vez mais pessoas começam a perceber que, através de e-mails, elas têm o controle sobre a qualidade do conteúdo que consomem. Sem a interferência de algoritmos ou anúncios, elas podem agora escolher diretamente o que, como, quando e em qual velocidade querem consumir algum conteúdo. Tudo dentro do santuário de suas próprias caixas de entrada. É claro, esse era o cenário perfeito para explorar uma oportunidade que poucos estavam enxergando. E foi exatamente isso que Alex Lieberman fez. Em outubro de 2020, o jovem de 28 anos vendia sua empresa de newsletters por 75 milhões de dólares. Algumas histórias de sucesso começam com grandes investimentos e captação de recursos. Não foi o caso de Alex com a Morning Brill. Nascido em uma família de investidores de Wall Street, Alex sempre imaginou que seguiria o mesmo caminho. Enquanto estudava negócios na Universidade de Michigan, começou a ajudar seus colegas a se preparar para entrevistas de emprego. Foi aí que ele notou um padrão. Todos os colegas se informavam através do Wall Street Journal. Não por preferência, mas por falta de opções. Eu estava pensando, isso é louco. Esses filhos estão trabalhando seus colegas para ter carreiras em negócios, mas eles não têm conteúdo que os excite e os energizam para, basicamente, gastar os próximos 40 anos de sua vida trabalhando em negócios. Alex identificou a necessidade de uma fonte de informação mais acessível para jovens profissionais de negócios. Esse foi o início de sua jornada com as newsletters. O mais impressionante é como esse cara conseguiu começar sem nenhum investimento, escrevendo do seu quarto e, alguns anos mais tarde, tinha um negócio multimilionário em mãos. Seu trabalho continuava sendo simples. Escrever e-mails para pessoas interessadas. Isso aconteceu porque ele entendeu o poder dos e-mails como uma ferramenta para burlar os riscos das redes sociais e ser realmente dono da audiência. Se até esse momento você ainda não está convencido da importância de ter contato direto com a sua audiência sem intermediários, talvez isso te convença. Ontem, pouco antes de eu sentar para trabalhar no avanço do roteiro deste vídeo, decidi abrir o Twitter. Eis que me surpreendo com a seguinte mensagem carinhosa da plataforma. Sua conta está bloqueada. Depois de uma análise cuidadosa, determinamos que sua conta violou as regras do ex. Algumas horas mais tarde, a conta foi liberada novamente e eu acabei não sendo muito prejudicado. Mas o ponto é, o risco existe. É mais real do que você imagina e inclusive é raro um criador de conteúdo não ter passado por situações parecidas na era atual da internet. Isso é só um dos fatores que fizeram com que uma corporação pagasse 75 milhões de dólares pela Morning Brew. E não, ela não é a newsletter mais bem avaliada no mundo. Uma newsletter chamada Axios foi vendida por meio bilhão, sim, meio bilhão com B de dólares em 2022. Mas é claro, esses números estão muito distantes da nossa realidade. Mas eles mostram o potencial de um mercado que você pode explorar para faturar os seus 10, 15 ou 30 mil reais por mês caso use as estratégias corretas. Então fique atento, porque agora eu vou compartilhar com você as estratégias que eu estou usando para construir o Terça Business. A minha newsletter semanal focada em fazer duas coisas por você. A primeira é te ajudar a usar as redes sociais para construir audiência. E a segunda é te ajudar a criar um negócio lucrativo individual para atender esse público. A melhor forma de aprender a fazer é observar quem já está fazendo. Então a sua primeira tarefa é clicar no link da descrição e assinar o Terça Business agora mesmo. Pausa o vídeo, faz isso e volta aqui para entender as estratégias. Vamos direto ao ponto. Não é sobre dominar ferramentas técnicas ou aprender habilidades difíceis. É claro, você vai precisar saber operar uma plataforma de e-mail marketing, criar uma página para capturar os e-mails e outras coisas que envolvem o gerenciamento do negócio. Mas esse é o tipo de coisa que você pode aprender facilmente em uma semana de pesquisa no Google. É por isso que o meu foco aqui serão as estratégias práticas que eu estou utilizando e que já estão me rendendo resultados. Estratégias que transformam uma simples lista de e-mails em um canal poderoso de comunicação e monetização. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que um leitor de uma newsletter não deve ser visto como um inscrito no YouTube ou um seguidor no Instagram. Ele é muito mais valioso e tem um potencial muito maior de te trazer resultados financeiros. É por isso que newsletters com meros 10 mil leitores são capazes de gerar uma renda mensal que substitui um trabalho convencional. Estudos recentes mostram que a taxa de conversão em clientes através de newsletters é cerca de 174% maior do que nas mídias como Facebook e Instagram. Não é à toa que Russell Branson diz que cada inscrito da sua newsletter deveria te render cerca de 1 a 2 dólares por mês. Mas isso só se torna realidade se você fizer da forma correta. Então vamos para a aplicação prática. Deixa eu compartilhar com você algo que tem sido fundamental para o sucesso do Terça Business. 100% dos meus e-mails são focados em fornecer valor genuíno. Eles não são um palco para que eu possa inventar histórias que agreguem valor aos meus produtos na intenção de fazer uma venda, mas sim um meio de nutrir a minha audiência com conteúdo educativo e relevante. Está no DNA humano. Nós somos recíprocos por natureza. É por isso que, fornecendo valor constante, eu crio um vínculo com os meus leitores. A cada semana, ao enviar a edição do Terça Business, essas pessoas são lembradas da minha existência e do meu empenho em agregar valor para elas. Sabe o que isso significa? Significa que eu não preciso ficar fazendo longos discursos de venda. Basta um linkzinho tímido aqui ou ali para que essas pessoas saibam que existe um produto que pode ajudá-las a resolver um problema específico e adivinha o que acontece quando essas pessoas sentem essa necessidade. Pois é, elas compram de mim de forma ativa, sem gatilhos mentais, sem vendas agressivas, sem manipulação. Atualmente, cada e-mail que eu envio me rende cerca de 3 a 5 mil reais sem que eu precise ficar empurrando um produto para essa audiência. E olha, eu acabei de começar esse projeto. Eu tenho certeza que o potencial dessa parada ainda é muito maior. Outra coisa que tem contribuído para esse tipo de resultado é o primeiro contato. Assim que alguém se inscreve no Terça Business, eu envio imediatamente um e-mail de boas-vindas que não serve simplesmente para dizer Valeu, campeão. Te vejo em breve. Não. Ele cumpre duas funções estratégicas. A primeira é confirmar para o novo inscrito o que exatamente ele vai receber e quais as expectativas ele pode ter da minha relação com ele. Isso estabelece imediatamente uma relação de confiança. A segunda função é aumentar a entregabilidade e a taxa de abertura geral da newsletter. Nesse e-mail, eu encorajo uma interação imediata. A maioria das interações por e-mail são passivas. Mas quando você faz um inscrito responder o seu e-mail, isso é um sinal muito importante para o provedor de e-mails. O provedor entende que você é um remetente importante que deve sempre cair na caixa de entrada principal daquele usuário. Se quiser saber exatamente como eu faço essas duas coisas, bom, é só se inscrever no Terça Business. Ao longo do tempo, eu também descobri que identidade e consistência visual são itens essenciais. O nome da newsletter é Terça Business porque eu queria criar uma marca separada da marca do Abraham. Isso me ajuda a estabelecer um branding mais forte e construir um ativo independente de mim. Um ativo que pode valer milhões no futuro. Além disso, eu uso um template visual consistente em cada edição. Isso faz com que o inscrito saiba exatamente o formato de conteúdo que vai receber, mas jamais saiba qual será o texto. E essa mistura de familiaridade com novidade faz com que os leitores se sintam mais inclinados a abrir os e-mails. E, claro, eu nunca deixo de publicar. A consistência é a chave para formar hábitos na audiência. Ok, tudo isso é muito bom, Abraham, mas como é que eu faço para as pessoas se inscreverem na minha newsletter? Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. Ou melhor, 75 milhões de dólares. Existem diversos caminhos para conseguir isso, mas, sinceramente, nenhum desses caminhos é melhor do que o que eu uso. A criação de conteúdo, especificamente no YouTube. Veja bem, a forma com que as pessoas consomem conteúdo sempre mudou ao longo do tempo. E isso não é diferente agora. Então, imagine as newsletters como a nova mídia impressa. E imagine o YouTube como a nova televisão. Construir os dois formatos ao mesmo tempo significa construir o seu próprio império midiático. É isso que eu estou fazendo. Eu crio conteúdo para o YouTube, me aproveito do potencial de viralização que o algoritmo me fornece e trago essa audiência para uma conversa mais privada na minha newsletter. É por isso que, sem investir um centavo em tráfego, eu já construí uma lista de quase 40 mil e-mails. E, pelas estatísticas, esse vídeo aqui vai me render mais uns 5 mil novos inscritos. Apesar dos pesares, o poder da curva exponencial do YouTube é maravilhoso. Agora, se você está se perguntando como crescer no YouTube, isso já é assunto para outro vídeo completo focado nesse tema. A sua sorte é que esse vídeo já existe. Há alguns meses eu expliquei exatamente como eu fiz para crescer o meu canal no YouTube e construir uma audiência massiva em apenas um ano. O vídeo está aí na tela para você. Te vejo lá. Eu sou o Abraham e essa é a minha contribuição.